Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, gente, graças a Deus. Gente, a gente tá aqui no espaço, porque eu disse a vocês que eu ia... que a gente tá organizando chá de fralda pra minha filha, não sei se minha neta que tá pra nascer, porque eu tô descabelada ali. Ainda não me arrumei, não. Tô aqui ainda toda descabelada, mas a gente tá tentando organizar, ó, a festinha pra nossa princesa Radassa. Aí a gente tá aqui organizando meu filho, minha nora. A gente tá tentando organizar aqui, ó, ó, ó a Jorda pinotando, ó. Né, Jorda? Aí pra vocês terem a novenção, ó, do lugar aqui, ó, lá é a área da piscina. Tá vendo, gente? Depois eu vou gravar melhor pra vocês, mas mostrar pra vocês só um pouquinho. O espaço é maravilhoso, maravilhoso espaço. Aqui são as fraldas de Radassa, ó, da princesa Radassa. A mãe, é uma surpresa, a mãe não sabe de nada. Ela tá ciente, mas graças a quem? A quem? Graças a quem? A quem? Ó, essa maravilhosa aqui, ó, minha nora, ó. Foi ela, a Adja, foi ela que inventou isso tudo, que criou isso tudo, com a ajuda do esposo, que é meu filho, que tá ali, com meu esposo e meu filho, que mora aqui. Mas minha não. É eles que, a gente que tá, mas tudo começou por essa bonita aqui, gente, viu? Então é isso que a gente mostrou um pouco pra vocês, o espaço, a cozinha, o espaço, ó. A gente tá aqui uma bagunça, a gente tá organizando. Essa mesa linda, a gente tá vendo que lindo, ó. É lindo. Coisa mais linda, né? E aí, eu vou fazer um cenário, ó, olha lá, ó. Ó, Jor, tá tudo feliz, de pulseirinha. O espaço é esse aqui, ali é a área da piscina, a outra área ali do condomínio. Ó. Ó. Quando tiver mais arrumado, eu mostro um pouco mais pra vocês, que a gente tá organizando aí. Pronto, gente, ó, já arrumamos aqui. Colocamos uns pisca, pra ficar mais, dar uma vida, né, pra alegrar a mãe, né? Aqui, a mesa que tá, as fraldas, vai chegar bastante coisa ainda, que vai chegar. O pessoal ainda não chegou aqui, os que já mandaram. Aí, eu vou virar aqui pra vocês. Pronto, gente, aqui está a mesa do bolo. Eu e as meninas colocamos aqui, ó. Ficou lindo, gente, vocês gostaram? Olha o bolo do chá de radaça. Minha neta, tá pra chegar, gente, eu tenho, eu tenho quatro netos, quatro, quatro meninos. E agora vai vir uma menina, uma linda menina. Que legal pra você ver, ela vai entrar. Que legal pra você ver, ela vai entrar. E aí, Sueli, gostou da surpresa? E aí, Sueli, gostou da surpresa? Não, 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 não tinha visto a surpresa. Gostou? Gostou da surpresa? E aí, você gostou? Estou aprontando, não sei se vocês aqui A hora que está a você, 39 Verso 5 e 36 A hora que me viram A distância de uma forma E o teu livro Foi um espírito Outro dos meus dias Cada uma de eles Está escrito Indeterminado Quando o meio deles Alguém Alguém O Vosso Deus Obrigado, obrigado de nada Oi, fale Vai lá ить Vai aqui Esse calo Eu não canto O meu nome é